Que o Senhor lhe conceda um dia de alegria e paz, ano novo feliz. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Salmo 73, 23, 24. Alguém contou a seguinte história. Encontrei um anjo na porta do ano novo. Eu disse, me dê uma luz para que eu possa seguir num caminho seguro durante todo o ano. O anjo respondeu, entra na escuridão e coloca sua mão na mão de Deus. Isso será muito melhor do que uma luz e muito mais seguro do que andar num caminho conhecido. Essa história nos traz um maravilhoso ensino. Se queremos um ano novo feliz, bem sucedido, vivendo em segurança, andando na luz, devemos segurar nas mãos de Deus. Não sabemos o que nos espera neste ano, mas sabemos que enfrentaremos lutas e dificuldades. Não precisamos destes pseudos videntes, enganadores do povo, para saber que ainda vamos enfrentar a pandemia, doenças diversas, provações e aflições. Isso tudo faz parte da nossa caminhada aqui neste mundo. Mas, nada nos dá mais alegria e segurança do que saber que temos um Deus que cuida de nós, que nos protege e nos guia segurando em nossa mão. É como uma criança que atravessa uma avenida perigosa, mas atravessa tranquila, porque ela está segurando na mão do Pai. No Salmo 73, o salmista Azaf passa por uma grande crise, mas ele chega à conclusão que somos ricamente abençoados, porque temos um Deus que está sempre conosco, que nos segura pela mão direita e nos guia não só por um período, mas durante toda a nossa vida até nos receber na sua glória. Então, mesmo que neste ano tenhamos que enfrentar grandes desafios, estamos seguros nas mãos de Deus. Deus segura a nossa mão, mas nós também devemos segurar na mão dEle. Há uma canção que você conhece que diz, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai, pois ela te sustentará. Portanto, jamais tema, Deus está segurando na sua mão. Pela fé, segure na mão dEle também. E esse ano será de grandes bênçãos para você e para a sua família. Amém? Vamos orar? Senhor, quero entregar nossos queridos ouvintes em Tuas mãos poderosas. Abençoa cada um e a sua querida família. Conceda a eles um ano novo de muita paz e felicidade. Eu lhe suplico, em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar com alguém essa mensagem. Deus lhe abençoe.